150 jovens que cumprem medida socioeducativa com privação de liberdade participaram da conferência. O encontro, realizado em Simões Filho, teve como objetivo colher sugestões para as políticas estaduais da juventude. Estes adolescentes internos em nossas unidades, eles estão privados de liberdade, mas não privados dos seus direitos, inclusive o direito de exercer a sua cidadania. Então é um momento importante, histórico para a Bahia, porque a esses adolescentes será dada a voz, ou seja, eles serão escutados sobre o que eles pensam sobre a saúde, a educação, enfim, sobre todas as políticas que lhe desrespeitam. A Conferência Baiana da Juventude é a primeira no Brasil a abrir espaço para a participação de jovens com restrição de liberdade, além de contribuir para a elaboração de políticas voltadas para a juventude, a experiência de participar de um ato de organização coletiva ajuda na ressocialização. Esse tipo de conferência com jovens e medidas socioeducativas, e que pela primeira vez conversam sobre isso, que pela primeira vez tem a oportunidade de refletir sobre os eixos temáticos que são colocados na segunda conferência nacional e que podem definir e propor às esferas de governo que tipo de medidas o governo pode adotar para recebê-los novamente na sociedade. Esse momento dá a condição a eles de se estruturarem, de se prepararem para, ao sair daqui, serem mensageiros da paz, mensageiros de busca dos direitos, para que eles possam inclusive ser mensageiros para outros jovens que vão se reencontrar na vida comum, sair daqui da casa e cia, poder ser realmente um instrumento de paz e de transformação lá fora, saírem daqui.